De acordo com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, os três acusados devem continuar sob custódia. Os advogados entraram com o pedido de habeas corpus na segunda-feira, exigindo o fim da prisão temporária. A defesa alega que o fato de mantê-los atrás das grades não teria fundamento e estaria ferindo a Constituição porque os clientes alegam inocência. A defesa alega que o fato de mantê-los atrás das grades não teria fundamento e estaria ferindo a Constituição porque os clientes alegam inocência, tem bons antecedentes criminais e já prestaram declarações à autoridade policial. Mas o desembargador negou o pedido, afirmando que a manutenção da prisão cautelar mostra-se num momento imprescindível para as investigações do inquérito. Márcio Martins e Edilson Vieira de Souza, os dois ex-gerentes do BESC, além da esposa e da cunhada de Edilson, são acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro das contas poupanças da agência do BESC em Pedras Grandes, descoberto no fim de março. Dos quatro acusados, apenas Márcio já foi solto. Edilson, que apresentou problemas de saúde, está internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas o quadro dele é estável. Já as duas mulheres continuam recolhidas do presídio regional de Tubarão. O grupo deve responder pelos crimes de furto qualificado, estelionato, formação de quadrilha, peculato e inserção de dados falsos em um sistema de informações. O dinheiro supostamente retirado das contas dos clientes do BESC de Pedras Grandes chegaria à casa dos nove milhões de reais.